O Hospital Universitário de Jundiaí recebeu há um mês 72 novos equipamentos entre eles, berços e camas elétricas com colchões também novos Os pacientes podem movimentar a cama por meio do controle de acordo com a necessidade e para maior conforto Apesar de estar no hospital, conforto total traz assim, a gente chega aqui tão ruim né e deita nessa cama aqui e a gente se sente bem à vontade porque ela é espaçosa, você controla ela do jeito que você precisa para você descansar, você não precisa levantar para sentar você faz tudo sozinha, maravilhoso, adorei Para pessoas com peso de até 250 quilos foi adquirida esta maca de tamanho maior que o convencional Tem também os berços em acrílico para os recém-nascidos e o destaque vai para o novo modelo de cama da UTI adulto denominada cama elétrica balança pois além de ser movimentada pelos controles também pesa o paciente que estiver deitado Com isso é uma forma muito mais rápida de a gente poder manipular o paciente tanto para ele oferecer uma dieta numa intercorrência, quando a gente tem uma parada cardíaca precisa estar atendendo prontamente ela manivela de forma bem rápida ela nivela a zero graus e com relação ao peso também a gente consegue pesar a paciente simplesmente ela deitada na cama a gente não precisa estar levantando o paciente levando até a balança isso também é um paciente grave que a gente não consegue pesar a gente pode estar pesando nessa cama porque ela já fornece isso para a gente sem ter que tirar o paciente De acordo com a Supervisora de Engenharia Civil os equipamentos foram adquiridos em maio na maior feira hospitalar do Brasil uma ação conjunta do HU, Faculdade de Medicina e Prefeitura de Jundiaí Antes de ir para a feira nós fizemos esse levantamento de qual a necessidade para que fossem adquiridos os equipamentos adequados para cada área para cada necessidade do hospital As novas camas, os novos imobilizados garantem maior segurança, maior conforto e a qualidade no atendimento desses pacientes e para os profissionais melhora a ergonomia melhora a rotina de trabalho deles